Não sei viver Sou só mulher, sempre quis, por favor, volte pra mim Não sei viver, só pra sofrer, por favor, volte pra mim E não me deixe nunca mais, nunca mais, nunca mais E não me deixe nunca mais, nunca mais, meu bem E não me deixe nunca mais, nunca mais, nunca mais E não me deixe nunca mais, nunca mais, meu bem Não sei viver, quero morrer, porque você não está aqui Volte pra mim, peço por Deus, não me abandone assim Sou só mulher, sempre quis, por favor, volte pra mim Não sei viver, só pra sofrer, por favor, volte pra mim E não me deixe nunca mais, nunca mais, nunca mais E não me deixe nunca mais, nunca mais, nunca mais, meu bem E não me deixe nunca mais, nunca mais, nunca mais E não me deixe 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 nunca mais, nunca mais